Eu não posso esquecer Fiquei até de manhã E no meio do calor Foi só fazer amor Ai que bom, ai que bom, ai que bom que foi Toda a noite a fazer amor Ai que bom, ai que bom, ai que bom que foi Toda a noite a fazer amor Eu comprei-te uma rosa E uma jarra de cristal Um presente perfeito Num momento ideal Brinquei, brinquei contigo no sofá Dei-te um carinho e um beijinho Fiquei até de manhã E no meio do calor Foi só fazer amor Ai que bom, ai que bom, ai que bom Que foi Toda a noite a fazer amor Ai que bom, ai que bom, ai que bom que foi Toda a noite a fazer amor Brinquei, brinquei contigo no sofá Dei-te um carinho e um beijinho Fiquei até de manhã E no meio do calor Foi só fazer amor Ai que bom, ai que bom, ai que bom que foi Toda a noite a fazer amor Ai que bom, ai que bom, ai que bom que foi Toda a noite a fazer amor Brinquei, brinquei contigo no sofá Dei-te um carinho e um beijinho Brinquei, brinquei contigo no sofá Brinquei contigo no sofá Dei-te um carinho e um beijinho Brinquei contigo no sofá Dei-te um carinho e um beijinho Toda a noite a fazer amor